Olha, vamos começar logo, porque eu tô nervosa. Tive que levantar pra dar uma esfrega no Caio já. Pelo amor de Deus! Oi, seguimores! Tudo bom com vocês? Que bom ter você aqui novamente nesse canal maravilhoso. Que você fala? Gente, como estão as coisas por aí? Me conta o que tá pegando esses últimos dias. Vocês estão acompanhando todos os vídeos aqui do canal? Se não, depois de você assistir esse vídeo, você vai lá no canal, se assiste o que vocês não assistiram, deixe seu like, hein? Super importante para mim. A sua curte do seu comentário. Pois é, se você não me segue no Instagram, já siga por lá também, arroba com os da Gabi. Me acompanhe por lá, tô sempre por lá gravando os stories, mostrando minha baby, minha rotina, meu dia a dia. Novidades, compartilhando coisas bacanas. Não inscrito aqui no canal? Não? Eu já deixo sua inscrição aqui, ative as notificações, deixe seu like no vídeo na confiança. Eu juro que vai valer a pena. Então é isso aí. Gente, vem aqui com novidade hoje. Hoje o Se Arrume Comiga é patrocinado. Yeah! Hoje é um domingão e vou sair com o boy. Não sei quando ele vai me levar. Tomar aqui no milagre no espetinho, né? Que eu vou me arrumar bem bonita. Não é a sacola, o saco do Papai Noel, mas é como se fosse a genial agora patrocina o Plus da Gabi. Quem diria? Esse dia chegou. Salmas pra mim. Quem é daqui de Mata não conhece. Ele fala assim, Ai, vou passar na genial pra comprar uma pinça. Gasto 150 reais. E eu vim mostrar pra vocês os produtinhos que eu vou usar hoje no Se Arrume Comigo. E mais, vou mostrar pra vocês, só no final do vídeo, hein? Vou mostrar pra vocês um sorteio que vai rolar. Então é só no final do vídeo que vocês vão saber o que que vocês vão ganhar da genial. E mais, como participar dessa promoção. Bom, então vamos ao que interessa? Bora! Vamos fazer uma maquiagem pra gente sair com o boy? Vambora! Eu vou começar aqui passando uma água termal. Essa aqui é da Ruby Rose. E essa daqui, gente, da Ruby Rose, super acessível. Tá em torno de uns 25 reais. Então, ó, baratinha. Ótima pra aplicar na pele, ainda mais que tá calor. Dá uma acalmada no rosto, sabe? Vamos deixar secar. E eu vou usar um negócio que eu acho muito chique. Que as blogueiras usam, codeca. Vamos lá para o Elixir Rose Gold, 24 quilates. Gente, que demais, hein? É da Colossus, esse Elixir. Maravilhoso. Ele não é muito indicado pra quem tem a pele oleosa, viu? Tem os que são mais secativos. Como eu tenho a pele seca, esse aqui é pra mim mesmo. Eu vou usar essa base da Dylos aqui, que é de ultra cobertura, efeito porcelana, e que permite uma duração de 8 horas. Acredite quando a Dylos fala que é alta cobertura, porque é mesmo. Olha aqui. Vou fazer a sobrancelha com esse lápis da Tracta aqui. É o marrom. É um lápis de sobrancelha. Esse aqui é o lápis Brown Intense, lápis de sobrancelha da Tracta. Castanho. Gente, muito fácil de aplicar. Já passei, nunca fiz minha sobrancelha tão rápido. Vou aplicar o corretivo. Vou usar esse aqui da Tracta, Oil Free, efeito mate. Vou selar tudo agora, com esse pó aqui também da Tracta, o bege mate. A pele tá um abuso. Um abuso. Vou fazer um olho basicasso. Só esfumar aqui. Com essa paletinha aqui da Ruby Rose, eu vou pegar esse tom de champanhe e passar aqui. Comendo o pincel, ó. Eu vou usar esse cílio de mink aqui, ó. Perfeito. R$ 8,50 custou maravilhoso. Pronto. Agora, vou deixar secar um pouquinho lá. Vou passar um delineador. Eu vou usar esse aqui, ó. Da Tracta também. O bom dele... É que ele já entrega a cor, né? Se não for necessário, não é? Passar um rímel da Tracta também. Volume intenso. Olha o tamanho do aplicador. Uma sombra que eu espumei com o pincel. Eu vou espumar aqui embaixo. Com pincel. Olha esse cílio, colegas. Olha esse cílio, colegas. Gente, esse contorno aqui meu é um pó da Ruby Rose. O número dele é 17. Essa mesma paletinha, vou usar esse aqui com esse aqui. Aqui, isso. Vou passar em cima esse iluminador aqui da Bruna Tavares, porque esse aqui ele é mais um pó. E esse aqui da Bruna tem partícula de glitter. Esse aqui é o golden. Vou usar... Tô um nojo hoje usando a Bruna Tavares, né? Vou usar esse gloss aqui da Bruna. É o Marina. Olha que lindo. Maravilhoso. Gostaram? Olha que lindo. Bom, a maquiagem já demorou demais, né? Então, bora escolher o look. Vem comigo. Bom, gente, agora eu já tô com a maquiagem feita. Olha na luz. Amei demais. Olha a boca. Vamos escolher o look de o que que eu tava pensando em usar. Eu escolhi um vestido pra hoje. E eu já mostrei ele aqui pra vocês no vídeo de compras. Eu vou deixar, ó, o card aqui em cima pra vocês conferirem esse vídeo, porque o vestido é da Postals. E eu paguei super baratinho. Não é da modelagem plus size, mas estica, é de elanca e deu certinho em mim do jeitinho que eu gosto bem modelando o corpo. Vou mostrar ele pra vocês. Ó, o vestido é esse aqui. Ele é da Moda Pop. A estampa dele é maravilhosa. Ele tem essa saia aqui embaixo mais abertinha. E eu gosto muito do decote dele, esse detalhe preto aqui, esse decote transpassado, mas que é fechado e não é aberto. Ele é de alcinha. Então, pro calor que tá hoje, essa aqui vai ser a pedida. Música Acho que modela bem o corpo assim, dá uma longa E deixa a gente muito mais elegante O que vocês acham? Gostaram das escolhas de hoje? Bom, vamos voltar lá pra bancada porque agora vem a parte boa Vamos lá Bom, gente, voltei aqui pra dizer que nessa parceria com a Genial Perfumaria aqui de Matão Vocês também têm a chance de ganhar uma necessaire recheada de produtos Bem, a Genial preparou uma necessaire cheia de produtos pra vocês Eu vou mostrar um a um aqui Vocês vão adorar, com certeza Bom, então vamos lá A necessaire vai junto, tá? Então é essa necessaire aqui da NIT Esmaltes E dentro vem um BT Gloss parecido com o que eu já usei aqui hoje Só que esse aqui é o cor Pri Vai também Tem Bruna Tavares a rodo Aqui, mais um BT Gloss Então vão dois BT Gloss Esse aqui é o mais... Esse aqui é o parecido com o que eu usei hoje É o mesmo Que é o Sandra Ele é mais escuro, então substitui o batom, ó Ele é bem mais escuro O outro é... Esse aqui eu queria pra mim Mas eu escolhi pra vocês Que vocês merecem muito Esse aqui é o batom Bruna Da Bruna Tavares, gente É um dos vermelhos mais lindos que tem de marca nacional É um vermelho fechado, super bonito Que faz muito sucesso na boca das blogueiras aí famosas E também esse batom aqui da RK Cosmetics By Kiss Um lipstick mate Um rosa super bonito Que combina com todos os tons de pele Sempre bom ter E esse aqui que eu queria pra mim também Mas eu escolhi pra vocês O pó translúcido da Anitta Aquela marca de batom que eu uso muito É que você sempre vê em todos os vídeos Lacradíssimo Ó, tá lacradinho Ele é ótimo Então, o que você tá esperando? Vamos lá O que você precisa fazer Pra garantir os seus produtinhos Aqui nessa necessaire maravilhosa Os produtinhos aqui Primeiro, você precisa seguir A Genial Perfumaria no Instagram Você precisa me seguir no Instagram E lá no meu Instagram Procurar a postagem oficial do sorteio Nessa postagem Você vai curtir E marcar duas amigas Nos comentários Eu só peço pra vocês não marcarem Famosos Nem lojas, tá? Marquem duas pessoas físicas CPF, tá? Pessoa física Nós vamos realizar o sorteio No final de março O link do Instagram da Genial Vai tá aqui no box de informações O link pro meu Instagram Tá sempre aí no box de informações Eu vou deixar aqui na tela também A roupa O plus Da Gabi Lembrando que tem que seguir a Genial Me seguir Curtir a postagem oficial E marcar duas amigas no post Tá certo? Eu espero vocês por lá então A loja daqui de Matão Mas o envio é garantido Pro Brasil inteiro Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Qualquer dúvida Vocês deixam aí nos comentários Ele foi um vídeo um pouquinho mais longo Mas eu espero que tenha valido super a pena Tanto pra mim Eu conto pra vocês Tá certo? Eu vejo vocês aqui no próximo vídeo então Um super beijo E até lá Tchau!